É unânime que Gon e Kirua se tornam dois dos personagens favoritos de quem inicia Hunter x Hunter Porém, eles tiveram uma separação agridoce ao final do anime Não só isso, mas eles saíram da história na continuação do mangá Quase 50 capítulos depois e 8 longos anos sem os ver na história A dúvida permanece, eles realmente foram tirados de Hunter x Hunter ou vão retornar? E se eu te disser que o retorno deles foi confirmado? Quer saber tudo sobre a volta de Gon e Kirua? Eu sabia que eu vou falar disso Agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu te trazer uma novidade muito boa O retorno de Gon e Kirua foi confirmado? Olha só, tivemos uma amostra, uma exposição do Togashi Onde eu trouxe outros vídeos aqui pra vocês Explicando o sistema de poder, o nível extremo de Nen Coisas que foram reveladas ali muito interessantes Inclusive alguns finais que o Togashi já tinha preparado Mas tem uma coisa nessa exposição que eu acabei não trazendo pra vocês E que ela meio que confirma aí o retorno de Gon e Kirua pra história Assiste até o final desse vídeo porque você vai se surpreender E olha só, 10 segundinhos do seu tempo Vota no Mangão no Prime Best, clica no link aí Deixa seu voto, é uma única vez Já me ajuda pra gente chegar lá no Top 3 Então se você gosta do canal, gosta de Hunter x Hunter Dá essa força pra mim, tá bom? Bom, recado de dado Vamos lá falar tudo sobre o retorno de Gon e Kirua Então vamos lá meus amigos Após o fim do arco quimera Gon usou toda a sua força vital restante Pra alcançar a sua forma adulta Aquela forma que levaria anos de treinamento E com isso ele conseguiu derrotar a poderosa quimera Neferpiton Porém isso custou caro Deixou o Gon severamente enfraquecido Prestes a morrer Tanto fisicamente quanto em termos de habilidades Nem ele estava no fim Quanto isso, Kirua fez a difícil escolha de deixar de lado o Gon E se concentrar em proteger sua irmã mais nova, Aruka Que tem imensos poderes de distorção de realidade Por ter dentro de si uma das 5 calamidades do continente escuro Chamada Ai Que é catalogada como uma especialista de nível extremo O nível que representa o pico máximo dessa categoria Nei E tivemos então Kirua usando sua irmã Pedindo e fazendo um desejo que Gon voltasse ao normal E com isso o contrato de aura foi recidido e Gon foi curado Porém seu Nei foi perdido no processo Mas isso vem do fato do pedido feito a Aruka Kirua fez um desejo dele voltar ao normal Ou seja, seus nós de Nei voltaram ao que era no princípio Fechados Porque se você refletir um pouquinho sobre isso lá no arco da Arena Celestial Onde Gon e Kirua começam seus treinamentos e tem seus nós abertos Isso acontece por um despertar forçado e não por meios normais Então faz sentido que o Gon não tenha seu Nei funcionando Porque ele nunca aprendeu a despertar ele por meios naturais Após isso, a última vez que vemos os dois juntos Foi quando o Kirua se separou do Gon e deixando lágrimas nos olhos dos fãs Desde então seus caminhos divergiram significativamente Com o Gon voltando para sua ilha natal para continuar os seus estudos E o Kirua continuando fugindo com a Aruka para proteger ela do sermão Irume Eles estão fora da história E agora Kurapika e Leório estão tendo seus momentos de brilhar no arco atual do mangá A última aparição do Kirua foi no capítulo 350 Onde ele foi requisitado por Kurapika para trabalhar como um segurança No navio baleia negra que ia em direção ao continente escuro Mas Kirua recusou e recomendou biscuit no seu lugar E com isso, você nota que Gon e Kirua não se encaixam nesse arco atual da história Mas a pergunta que fica é, eles vão voltar? Bom, Hunter x Hunter é uma série bem diferente de qualquer outra Por apresentar quatro protagonistas Onde cada um tem a sua própria jornada pessoal No final do arco de York New, Leório e Kurapika seguiram caminhos separados Enquanto desaparecem do foco da história por um tempo Apenas para serem colocados no mesmo estágio Juntos quando é a vez deles de serem um ponto de foco da história novamente Uma das razões pelas quais Togashi pode ter escolhido separar Gon e Kirua No final do arco da eleição do novo presidente da associação Hunter É que eles também estão fora de foco por um tempo E não que nunca mais vão se juntar a qualquer caçada É comum as pessoas se conectarem mais a Gon e Kirua Porque o Togashi passou um bom tempo desenvolvendo os relacionamentos Entre esses dois personagens Então tê-los permanecendo juntos enquanto o foco não está neles Significa que o público perderia todos esses desenvolvimentos E interações novas que aconteceriam É mais fácil separá-los e então reuni-los Quando for a hora deles terem os holofotes novamente Embora os objetivos originais de Gon e Kirua tenham sido alcançados Ainda há uma série de fios da trama que estão pendurados Para ambos os personagens conectarem Se a separação entre eles era para ser o fim da estrada Por que então se preocupar em construir tantas coisas inacabadas para ambos Algumas coisas nas histórias relacionadas a Gon e Kirua Ainda não foram abordadas Eu posso refrescar a sua memória aqui de cara citando Gon encontrando o Jairo Jairo para quem não se lembra tem o potencial de ser o vilão final para o mundo Esse Jairo é uma pessoa que cresceu no inferno e se tornou o próprio diabo Ele subiu ao topo e governou com um punho de ferro Se tornando um ditador no país da NGL Que é o país onde acontece o arco das formigas quimera No entanto as formigas chegaram e ele foi devorado Se tornou uma formiga quimera também Mas devido a sua ambição e vontade Ele rapidamente se liberta do ninho das formigas E partiu para reconstruir tudo novamente Jairo é alguém com humanidade zero E agora ele é uma formiga Ele realmente é um monstro completo E ele foi para a cidade meteoro Lugar de origem da trupe fantasma E vocês sabem o lema de ferro desse lugar Aceitamos tudo Mas não tirem nada de nós No capítulo 204 Onde temos a origem de Jairo Quem quiser ver Eu fiz um vídeo Deixo aqui no card Se você quiser conhecer mais Sobre esse personagem bem enigmático Jairo deixou a cidade E desaparece Sem encontrar Gon Só que o Togashi nos diz algo muito interessante Que se isso se provou sorte para qualquer uma das partes Não será conhecido Até que eles eventualmente se encontrem Então temos esse prenúncio De uma trama em aberto Do encontro de Jairo e Gon Já Kirua Ele ainda tem que lidar com Irume Correndo atrás de Nanika E tem toda aquela história De herdeiro dos Zoldiks A ser resolvido Fora isso Temos muitas tramas em abertos Para fechar O Gon vai lutar contra o Hisoka novamente Claro Assumindo que o Hisoka sobreviva A viagem do navio Baleia Negra O que vai acontecer com Nendigon Ele vai permanecer sem nem para sempre Ou será capaz de restaurá-lo O que o Gon fará com sua vida agora Que não está mais caçando o seu pai Eu espero que não faça lição Na Ilha das Baleias para sempre Don Freaks E como ele pode ou não se relacionar Com a história de Gon Nanika Veia do Continente Escuro Algo que só foi trazido à tona Depois que Gon e Kirua se separaram Isto dá a Kirua um link direto Para o Arco do Continente Escuro Como a Aruka veio a ser possuída por Nanika Uma criatura aí do Continente Escuro A Aruka terá esse poder incrível de Nanika para sempre Irume prometeu caçar a Aruka E também em geral Kirua Será que esses laços vão ser cortados com sua família Como o futuro lhe reserva Karuta inclusive junto de Irume Está com a trupe fantasma no navio Baleia agora E mencionou que quer trazer o sermão de volta para casa A origem A mãe de Gon Continua sendo um mistério Embora o próprio Gon Não queira saber sobre isso Não significa que Nós Não estejamos curiosos Para saber se tem algum laço Com alguma entidade ancestral Do Continente Escuro Então dá para ver que tem muita trama em aberto Só que temos algumas novidades Que deixam uma esperança real De que eles vão voltar Olha só Como preparação para a exibição do Togashi Que ocorreu ano passado Tivemos muitas revelações interessantes Que o Togashi atualizou Como parte do sistema de nem tendo níveis extremos Só que também teve um vídeo mostrando o Gon e o Kirua Que foi lançado com falas recém gravadas Por suas dubladoras do anime de 2011 Megumi Han e Maria IC A grande maioria das falas desse vídeo galera São na verdade falas principais Regravadas da série Resumindo o relacionamento entre os dois Mas aqui mora a reviravolta Por que? Há falas totalmente novas Sim E uma delas é essencialmente dita o seguinte Estamos tão longe um do outro agora Mas acredito que nos encontraremos novamente algum dia Esse vídeo é uma promoção para exposição dedicada às obras de Togashi Então o próprio Togashi aprovou esse vídeo Por que esta seria uma das únicas falas novas em todo vídeo Se ele não tivesse a intenção de reunir Gon e Kirua dentro da série Teria sido uma questão simples não mencionar qualquer tipo de reunião futura entre os dois Mas o fato que foi uma das poucas falas verdadeiramente novas Parece importante e digno de nota Mais ainda No lançamento do capítulo 3 ou 8 Poucas pessoas viram isso aqui Tá bom? Por que? O capítulo ele sai na Jump semanal Depois acaba compilado nos volumes que são lançados E no capítulo 3, 8, 1 Que saiu na Jump semanal Exclusivamente lá Tivemos uma capa colorida feita pelo Togashi Que mostra Leório, Gon e Kirua Leório diz Mais tempo de página Brincando, obviamente com a página colorida Quebrando a leitura Gon diz Oh não, não consigo usar nem Iquirua Ele diz Onde eu estou agora? Essa fala claramente faz um mistério sobre o paradeiro de Kirua surgir Então sua história ainda não está totalmente contada Um dos temas mais proeminentes de Hunter x Hunter É resumido nas palavras de Jim Freaks Que apesar do Jim ser alguém que todo mundo quer dar um soco Ele nos deixa uma das frases mais épicas de toda a série Vale até para a nossa vida Ele diz o seguinte Você deve aproveitar os pequenos desvios ao máximo Porque é aí que você encontrará as coisas mais importantes Do que você realmente busca E é isso que o Gon aprendeu a atingir seu objetivo Que as coisas mais importantes na vida dele Não são as conquistas que ele fez E nem a maneira como a sua jornada terminou Mas as pessoas que ele conheceu ao longo do caminho O prazer da jornada em si Todos os lugares que ela leva você Continuando a buscar mais ao longo da vida O Gon encontra a Jim no final do arco da eleição Seu objetivo original de caçada Mas esse é realmente o coração da história de Gon Kirua encontrar algo para fazer Como ele disse a Gon que queria Proteger-se irmão Mas esse é realmente o coração da história de Kirua O coração das suas histórias É encontrar um ao outro As maneiras como eles mudaram E ajudaram um ao outro Por toda a sua jornada A alegria, o consolo e a dor Que encontraram um no outro É disso que as suas histórias se tratam Não apenas de atingir objetivos Dizer que seus objetivos foram concluídos E a sua história está encerrada Agora não é o que o Togashi está tentando nos dizer Hunter x Hunter é cheio de personagens Cujas trajetórias de vida foram alteradas Significativamente por um único encontro Com uma pessoa importante Para o bem ou para o mal Muitos desses personagens tiveram suas trajetórias de vida Alteradas pela perda dessas pessoas E o Togashi pode ser um contador de histórias Bem severo às vezes Mas eu não acredito que ele esteja criando uma história Em que dois dos personagens principais se encontram Mudam um ao outro tão profundamente E apenas concluem as suas jornadas Porque ainda tem muito mal entendido entre eles Muita coisa não dita E eles simplesmente se separaram nesse ponto Nunca mais foram vistos na história Mas a jornada ainda não acabou No meu ponto de vista O único grande obstáculo Obviamente no caminho dessa eventual reunião Entre Gonquilo já prenunciada É a saúde de Togashi E como isso pode afetar sua habilidade De contar a história que ele planejou Para Hunter x Hunter Ele declarou um comprometimento Em terminar a série da melhor forma possível Então é só uma questão do que as imitações do seu corpo E claro o tempo Podem permitir que ele faça para a história No mínimo Por todas as razões que eu já citei para vocês Eu acho que o Togashi Pretende totalmente nos dar uma reunião Entre Gon e Kirua no futuro Junto com Leori e Kirua Pica Mas lembrem que esse nem é nosso objetivo final Nós devemos na verdade Aproveitar os pequenos desvios ao máximo Porque é aí que você certamente encontrará As coisas mais importantes que busca Interessante né Essa fala das dubladoras Colocando essa fala nova Que nós vamos se encontrar no futuro Já é uma deixa que eles vão voltar Tem muita trama não resolvida entre os dois A despedida deles foi bem agridoce Mas eu acho que teve aquele momento de tristeza acontecendo Porque eles são amigos Eles eram inseparáveis durante muito tempo Kirua agora tem como objetivo proteger a sua irmã E o Gon continuar estudando Mas as coisas vão convergir para o encontro Eu espero inclusive que aconteça entre os quatro protagonistas Gon, Kirua, Leori e Kirua Pica Todos reunidos juntos e possam aí vencer o vilão final Quem sabe, vamos torcer que o Togashi consiga nos contar essa história Quem sabe ela ocorra no continente escuro É isso, espero que vocês tenham gostado Torçam os dedos Go e Kirua vão retornar com toda certeza Até a próxima Valeu por assistirem Fui Vamos lá Legenda Adriana Zanotto